Você pode começar a sua história no meio de uma cena de ação e envolver o leitor logo de cara. Começando assim, você caracteriza o seu protagonista através de ações, você cria um gancho inicial para engajar o leitor, você inicia sua história com impulso para frente e você elimina introduções desnecessárias e chatas e vai direto ao ponto. Entretanto, se não for bem feito, começar no meio de uma cena de ação pode atrapalhar a estrutura da sua história, pulando etapas do arco do protagonista, pode ser uma abertura supérflua e não ter muita relação com a trama principal da história e pode concentrar-se demais na ação física e exclusão do desenvolvimento psicológico do protagonista. O segredo é você integrar o começo no meio de uma cena de ação com o enredo e com o começo do arco do seu protagonista.